Música Lidney Carvalho dos Santos, de 41 anos, foi preso pela polícia militar na madrugada do dia 1º de dezembro. Ele é o principal suspeito de estuprar e matar uma idosa de 65 anos de idade em Pontes e Lacerda. A prisão aconteceu após 36 horas de trabalho minucioso do Serviço de Inteligência da Polícia Militar até a identificação do suspeito. Após um cerco policial, mesmo com tentativa de fuga, a ação rápida da Polícia Militar deu a resposta precisa à sociedade por esse crime. Já detido no 18º Batalhão, tentamos falar com o suspeito, porém, alegou não lembrar de nada do que fez. Eu estava drogado, eu entrei e fiz o que fiz, não tem? E saí pra fora. Você estuprou, bateu nela também? Não, senhor, bati não. Você não quebrou o braço dela? Eu não lembro, eu estava drogado, senhor. Estava drogado. Você já conhecia a vítima? Não, senhor. E o que te levou, cara, a fazer isso com uma senhora de idade? Estava drogado. Quantas vezes você cometeu ato sexual com ela naquela noite? Duas vezes, senhor. Depois que ela havia morrido, você chegou novamente e cometeu ato? Não, senhor. Não, senhor. Isso na frente do marido dela ou cidadão? Eu não lembro, ele estava sentado do lado. Ele estava na casa, você lembra dele? Sim, senhor. Você agrediu ele? Não, senhor. Depois que você fez tudo isso, o que você fez? Eu fui embora, senhor. Você não lembra de nada o que você fez ali? Estava drogado, senhor. Você lembra que consumiu ato duas vezes, você se lembra? Sim. O que aconteceu lá, você não lembra? Não, senhor. Imagine aí, segundo informações, você também abusa de crianças. Não, senhor. Isso aí não, senhor, é mentira. Você se arrepende? Sim. Você já cometeu outros crimes? Não, senhor. É engraçado que você não lembra de nada, mas sabe que estuprou a mulher, rapaz. Você sabe o que vai acontecer contigo agora? Não, senhor. Mas a gente sabe, sabia? Sim, senhor. Você mora aqui em Pontes Lacerda? Sim, senhor. Você já foi preso anteriormente? Sim, senhor. Quais os crimes? Cinco, cinco, senhor. Aqui mesmo, na cidade? Sim. O que você tem que dizer agora, cara, para a família dessa senhora que você matou? Estou arrependido, senhor. O que aconteceu com a tua avó, senhor, senhor? Eu tenho asma. Esse é o ponto central onde tudo começou. O suspeito estava aqui na rua Javan Júnior na tarde do dia 28. Ele percorreu esse trecho aqui. Ele foi até aquele mato, se aproximou, andando bem devagar, fez a necessidade dele aqui, praticamente para reconhecer ou até mapear o local e principalmente a casa da vítima. Aí ele voltou novamente e foi embora às 15 horas e 50 minutos. E nós tínhamos uma imagem das câmeras de segurança de um vizinho da vítima. Então nós fomos por eliminação, fomos pegando as imagens dos presos que saíram nos últimos 60 dias, que mais pareciam com as características que a gente tinha visto no vídeo, nas imagens que vocês mesmos vão observar posteriormente. E justamente o único perfil que se enquadrava era dele. E aí a gente pediu no CDP se tinha o rastreamento, como ele é monitorado, se tinha o rastreamento. A gente percebeu que ele esteve na casa da vítima em uma data anterior ao fato, anterior ao dia do estupro. Ele já tinha passado por lá, o rastreamento da tornozeleira deu aquele ponto exato. Então a gente teve aí uma grande suspeita de que pudesse ser ele o autor desse crime. Pois é, olha, em menos de duas horas ele estuprou a vítima por três vezes. Só que ele não contava com a ajuda de uma câmera de segurança aqui desta rua, que ajudou a polícia a identificar esse suspeito, que agora, de acordo com o tenente-coronel Sandro Barbosa, que é comandante do 18º Batalhão e do CR-12, ele vai responder pelo menos por dois crimes, estupro e latrocínio, porque foi identificado que ele levou um celular da vítima. Pegamos as imagens, as fotos dele, levamos até a vítima lá no hospital, ele reconheceu, então foi só a questão da gente localizá-lo. Como ele é uma pessoa sem paradeiro e é errante, então a gente passou a noite, desde que a gente conseguiu fazer o reconhecimento dele por volta das quatro da tarde, cinco da tarde, até agora, até pouco tempo atrás, quando a gente prendeu, a gente andou batendo nos lugares, nas bocas de fumo, nos lugares onde ele costuma se drogar, ele é um drogado quanto mais, e justamente quando a gente estava dirigindo para um dos lugares que é mais frequentado pelos drogados, ali na Vila Olímpica, no caminho a guarnição do tenente Vila Alba acabou visualizando e fazendo a abordagem. A guarnição chegou logo em seguida, e a gente fez a imobilização dele para a condução ali na 174B, praticamente ali em frente ao posto Guaporé. Uma hora depois de ter ido embora e reconhecer todo o local, principalmente a vítima, foi quando ele voltou, fez novamente o percurso, ficou aqui atrás dessa planta, fez a sua necessidade e entrou no portão da casa da vítima. Ele fez questão de fazer o senhor, de 73 anos, passar por esse sofrimento, passar por essa humilhação, é um senhor que já há algum tempo atrás, e não muito tempo, sofreu um AVC, não consegue se movimentar direito, não consegue falar direito. A vítima fala que ele se drogava, praticava estupro, voltava lá para fora, se drogava, voltava para dentro de casa, praticava estupro, que isso teria acontecido por três vezes. Ele disse que foi só uma. Para nós, ele relatou que foi só uma vez que aconteceu. Mas como ele está, vocês puderam observar que ele está visivelmente dopado, ele está sob efeito de entorpecente, não está falando coisa com coisa. Na hora que nós abordamos ele, ele estava bastante alterado, bastante exaltado. É um sujeito que fica completamente alucinado e fora de si, quando está sob efeito de drogas. Então, dissimulado, ele tem passagem por um 71, ele é estelionatário, furto, e tem essa característica. Fazendo uma das pesquisas que nós fizemos em um dos lugares por onde ele passou, ele tentou, a mãe não quis denunciar, mas ele tentou molestar uma criança de 11 anos, e foi quando a gente teve a certeza de que se tratava desse indivíduo. Fizemos a detenção e trouxemos para, agora vamos apresentar ele na delegacia, para que ele possa ser interrogado e, posteriormente, caminhado para pagar pelo que ele fez.